Tudo aconteceu, como você conheceu a vítima, o que aconteceu no dia do crime? Rapaz, foi o seguinte, no dia eu estava drogado, entendeu? Esse rapaz não conhecia ele, não. Ele, eu topei ele na rua, entendeu? Ele me chamou para o apartamento dele, umas duas quadras, entende? Para mim usar droga com ele, entendeu? Eu estava bêbado, alcoolizado, sobrefeito de droga, entende? E, chegando lá, no momento da chegada lá no apartamento dele, ele quis que eu tivesse relação sexual com ele, entendeu? Foi no momento que eu falei para ele, perguntei sobre a droga, porque ele tinha me chamado lá para poder usar droga com ele, não para poder manter relação sexual com ele, até no momento, pelos vícios e pela aparência dele, parecia ser como um homem normal, entende? Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Parecia ser uma pessoa tranquila? Sim, senhor. E, eu to arrependido pelo que eu fiz, entendeu? É, aconteceu isso daí, ele, cheguei na chegada lá, ele, com a roupa, aí, começou a fazer vários tipos de estipetizar, entendeu? E, eu queria sair, entendeu? Dentro do momento todo, ele ia para o rumo da porta, me segurava e tentava fazer, passando a mão em mim, entendeu? E, foi, eu perdi a cabeça e foi isso aí que aconteceu, entendeu? Aí, tu se arrumou com a faca? Pegou a faca? Não, estava na minha cintura, já. Então, a faca que você usou para assinar ele, já estava com o tipo? Já, senhor. Após o crime, você fugiu para onde? Ficou na casa de quem? Não, eu fiquei andando na rua mesmo. Quando você deu as facadas, segundo o delegado, você confiou segundo o delegado, você deu algumas facadas, ele tentou se defender, correu, como é que foi? Não, ele correu, ele. E aí, depois você deu mais facadas nele? Foi, eu estava, estava muito, estava odiado, entendeu? Eu estava com raiva. Mas, na residência, vocês chegaram a usar mais entorpecentes ou não? Não, senhor. Foi, pô, no momento lá que ele me chamou, ele me chamou para me usar droga, entendeu? Um momento, de repente, já chegou arrancando a roupa e eu já vi aquela coisa toda e eu fiquei revoltado com aquilo, com aquela situação, entende? Você chegou a levar alguma coisa lá da rede dele? Não, senhor. Não, senhor. Só a roupa, a camisa de manga comprida que eu vesti e a permuta dele. A vítima chegou a te agredir em algum momento? Sim, senhor. Ela me deu um burro no peito, porque devido a ela, ela estava insistindo demais e eu não queria, entende? E ela te agrediu, você ficou com raiva, hein? Sim, foi no momento que eu perdi a cabeça e cometei o crime dele. Sim, senhor. Você está arrependido do crime? Sim, senhor. Me arrependo do que eu fiz, eu... Não, 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 não.